Trazemos o México, até onde estás? Baila o pereia, vem provar O México vai te encantar Sabor e alegria em cada pedaço Aqui é festa, vem contigo um laço Siga a batida, deixe-se levar Entre amigos vamos celebrar Quentes e frios, tudo à disposição Na baila o pereira, é pura emoção Baila o pereira, vem provar O México vai te encantar Sabor e alegria em cada pedaço Aqui é festa, vem contigo um laço Siga a batida, deixe-se levar Entre amigos vamos celebrar Quentes e frios, tudo à disposição Na baila o pereira, é pura emoção Tchau!